Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Ni no Kuni 2, a melhor versão de Playstation 4, mas também tem para PC. Certo pessoal, então no último vídeo, o humano aqui caiu no mundo da fantasia, e no meio desse mundo da fantasia aqui, nós caímos no castelo aqui, do reino de Jing Dong Dell, e o que era para ser o rei aqui, esse garotinho, está sendo levando um golpe de estado, né, que ele está, o rato lá traidor, que era o chanceler aqui do reino, está dando um golpe de estado aqui, né, liderando uma rebelião para tomar o poder do garotinho aqui, e que é ele morto, e daí nós estamos aqui no castelo, né, está vindo vários guardas aqui para matar o garotinho, e o garotinho se juntou a nós para nós dar o vazário daqui, né, e é o que nós vamos fazer. Tem que entrar nessa porta? Deixa eu ver aqui, se tem alguma coisa, aqui é por onde que eu vim, né, por onde que eu vim aqui? Deixa eu confirmar, é, sim, então aqui é por onde que eu vim, então vamos dar o vazário daqui. No vídeo passado foi a introdução ao jogo, né, mas também muitas, ensinando muitas mecânicas, né, do jogo aqui. Ok, nós temos que nos esguerarmos, aperta R1, range of attack, ahn... Você pode fazer isso apenas nessas batalhas. Tá, né, segundo aqui nós temos que nos esguerarmos, mas quando nós vamos aqui para o lado... Será que tem como mandar a baixada aqui? Eu não sei como abaixa. Opa! Falou que a entrada dos esgotos está... Está... Perto aqui do lado do jardim. Vamos ver aqui se nós achamos essa... Essa entrada dos esgotos... Ah, está ali, ó, no minimapa ali, eu mostrando. É por aqui. Ok, fica nessa sala aqui. Ok, é... Ah, encontrou aqui uma passagem secreta que vai para o esgoto. É, isso aqui parece ser coisa de ficção, pessoal. Mas realmente existia esses... Esses... Castelos aqui que tinha uma saída secreta, né. Isso aí era... Realmente existia. Eu achava que era coisa só de filme e jogos de videogame, mas não. Realmente existia essas passagens secretas. Que os reis faziam, né, para... Caso acontecesse alguma merda, eles... Faziam essas passagens secretas. Aí o... O personagem até comentou, achei que só tinha isso em filme. É. Realmente existe. Não. Não. Ah... 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 Ok, pessoal. O... O filho do... O filho... O garotinho aqui, o pai dele era o rei, né. E daí ele morreu. E aí ele... Ia se tornar rei. Só que o... O rato lá, que é o chanceler... Tá fazendo uma rebelião para tomar o poder. Beleza. E daí... Essa mulher aqui... A... A Nela... Falou para o garotinho aqui... Falou, ó... Vou te falar uma coisa aqui. Eu não queria te falar não, mas vou ter que te falar. Ele... Foi envenenado pelo chanceler. O chanceler, o rato lá... Envenenou o pai dele. Para... Justamente para tomar o poder. O moleque ficou peidado, né. Como assim? Eu pensei que meu pai tinha morrido de... De alguma doença, alguma coisa. Falou, não. Foi envenenado pelo... 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 Pelo chanceler lá. O chanceler rato lá. E... E aí eles comentaram, né. Então ele já estava planejando isso já há algum tempo, né. Jing Dong Well. Um trocadilho de Jing Dong Dell. Ahn... Vamos pegar aqui... Não sei o que que é isso. Ok, inimigos. Nível 2. Eu acho que nível 2 eu dou conta, hein. Ah, tá. Quando você entra no círculo... Na área de batalha... Ah, eu não posso me mover até eu derrotar todos os inimigos. Sair da área de batalha, né. Até eu derrotar todos os inimigos. Se eu quiser fugir da batalha, eu vou ter que mover para a borda, né. Desse círculo da área de batalha. E daí vai encher uma barra. E a... Uma hora essa barra eventualmente se enchendo eu serei capaz de fugir da batalha. Deixe isso para mim! Ah... Tá de boa. Tá de boa. Deixa eu ver pra cá, tem alguma coisa. Opa! Sempre... É bom que os itens aqui é assim, bem na cara, né. Ficar piscando loucamente. Vem! Ok, agora nós podemos usar uma magia. Segurar o R2... Ah, tá... Segurando o R2 e apertando um dos botões, né. Bola, X, triângulo, quadrado. Ativa uma habilidade Que está vinculada a esse botão Vai consumir MP Beleza? Dependendo de cada magia Vai consumir uma quantidade diferente de MP Ok? Aí ela vai se Se Reenchendo Reenchendo A barra vai voltando A barra de MP vai voltando Assim que nós vamos atacando os inimigos Ela vai Vai enchendo novamente Ah, se eu esperar Se eu esperar a barra de Zing Ele chama aqui a barra de Zing Se eu esperar essa barra de Zing Se encher completamente Vai liberar uma magia Tipo uma magia especial Bem mais forte, né? Ok Ok Ele deu uma Ah, a mulher, né? Deu uma magia pra nós Vamos ver aqui como que funciona Eu tenho a terceira arma? Não Tá aqui em magia Deixa eu ver Eu não sei como que é o Ah, tá aqui do lado Ah, já equipou Equipou no 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 triângulo Flatliner Ok Tem poder 30 Tem que segurar o O R2 em batalha E usar ela Ah, já tem um outro save aqui Eu não vou salvar não Tomara que eu não morra, né? Enfim, vamos Continuar aqui Peraí Deixa eu Pra cá tem Ah, tem inimigos E tem um baú Vou usar a magia É tipo uma Uma super espadada Tá, vou pegar aqui Pegar o baú E uma espada Eu não equipo os meus companheiros Outra Broth Sword Só que essa tem Essa é mais forte Por que essa é mais forte? Isso é o A mesmo nome? Então eu vou Eu vou colocar A mais fraca Aqui Não Aqui eu vou colocar A mais forte Então Pronto Não, mas eu quero equipar Essa Como que eu faço? Tá Agora ele equipou Eu coloquei pra alta equipe Ali no quadrado A L3 Que eu mudo de arma Não Aqui eu mudo o sistema Não sei como que eu faço Pra trocar de armas Aqui no Tem pra equipar E desequipar Mas não tem o botão Pra trocar de arma Aí eu coloquei No modo automático Ele equipou A arma mais forte Aqui vamos Procurar aqui Ainda Tô apanhando Aprendendo aí Das mecânicas Aqui eu posso Cair aqui Pegando tudo Quanto é item Aqui não tem como subir Tem que ser por aqui Vai e agora Eu pulo? Ah tá Eu pulo Então aqui eu subo Né? Ah Beleza Deixa eu ver Ali tem um save E o save é igual No Final Fantasy X Você também Recupera HP MP Ok Não tem nada por aqui Deixa eu ver Ali na cachoeira Nada Aqui eu enfrentei Os inimigos Tem que ir pro outro lado Né? Da pontinha aqui Do riozinho Rio não Não, aqui é esgoto Né? Tá cheio de De Opa Ele dá uma Uma espada Dona Bem Em área Pera Ali Ali é o caminho Pra ir Né? Deixa eu ir pra cá Voltar aqui Primeiro Tem mais inimigos Ali Tem um item Ali Já chego na voadora Deixa eu ver Deixa eu dar um Vai, acabou Por que eu não quero soltar magia? Essa mulherzinha vai acompanhar nós? Pensei que ela não ia Não ia acompanhar nós Deixa eu ver um negócio aqui Tem que ter Eu não sei onde que tá O negócio da magia O que eu faço pra trocar de arma Aqui No modo Ah Ah tá É o O L2 Que troca de arminha Eu não entendi 54% É aqui A durabilidade Dela Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver se tem item Aqui Ó No riozinha No rio Da hora eu falo rio É no esgoto Não Pula aqui Aí Tá bem de boas Bem de boas Quebrar esses vasos Segundo a teoria geral Dos RPGs japoneses Sempre tem itens No vasos Né Eita Esse RPG já é nível 3 Ó É bem mais forte Eu só tô estranhando Que eu não Equipo os 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 Meus amiguinhos Os aliados Ali No 1 Eu equipava também Os aliados Até isso Dá pra escolher Se eu Se eu quisesse lutar Com um deles Né Tipo Se eu assumisse O controle Por exemplo Da Danela Aqui Aí O O Roland E o garotinho Seriam Assumidos pela Inteligência artificial Né Por que tá 100% Ali minha arma 100% Tava 54 Agora tá 100% Posso evoluir ela Então Change Change Build Eu faço o que então Change Build Ah o boost Tá no máximo Ah Aquela ali É uma porcentagem Pra usar tipo Uma habilidade especial Nela Entendi Agora eu tenho que lembrar Como que uso A habilidade especial Não é isso aqui não Não é isso aqui não Não é isso aqui não Tá Tô dropando bastante itens aqui Olha um escondidinho Tá Aqui eu já limpei tudo Esses Vasinhos Olha tinha uma entradinha aqui Eu não tinha visto Agora eu fiquei intrigado Como que uso A habilidade especial Acabei de ler Sobre isso Peraí Ah não pessoal É tipo assim Ali tá 100% Quando eu usar Aqui a habilidade Aqui ó Ali no Segurando o R2 Ali ó No canto inferior Direito Como ela tá 100% Ela vai ficar Bem mais forte Entendeu Mas não é uma habilidade especial É tipo A habilidade A própria mesma habilidade Do personagem Só que se a espada Ali tiver 100% Como tá ali agora Essa magia Vai sair mais forte Vai dar um boost Como eles dizem aqui Não tem como correr Podia ter uma opção De correr aqui né Deixa eu usar a habilidade Aí ó Viu Eu usei a mesma habilidade Só que Ela tava 100% Olha lá Agora caiu pra Ah Como ela caiu Pra 18% Pra 0% Agora já tá recuperando Porque eu matei alguns inimigos Aí ele trocou Pra outra Que tem 100% Olha lá Pra segunda Que tem 100% Ah Aí eu posso usar agora A 100% dessa aqui Entendeu Por isso que Fica trocando lá Entendi Assim Se você colocar no modo Automático Ou semi-automático né No modo manual não Você vai ter que ficar trocando Toda hora né Durante a batalha Eu vou deixar no modo Semi-automático né Como vague Padrão Jogos assim guys Eu Eu morro de medo Esquecer alguma coisa Basicamente eles Eles quebraram a ponte E pra não conseguir fugir Pelos esgotos E daí ela falou Vaza daqui Que você é a última esperança Do reino Enquanto eu seguro eles Nela E aí ela Sacrificou lá Pra segurar os caras Pra eles conseguirem fugir Nela Não Mas por que ela não pulou Também Vai aqui Né É que ela quis ter a certeza Né Talvez assim Dele conseguir fugir Né O reizinho ali Ele não tá querendo aceitar Que a Nela ficou pra trás Aí o O Roland falou Não Você tem que Você tem que Você tem que Aceitar Nós temos que fugir Daqui Tá Aqui tem uma parede Visível Não consigo ir pra água Então o único caminho É pra cá Mesmo Ok Você está pronto para isso? O jogo tá Tá Pega Tinha que usar Habilidade especial Aqui Esses bichos Três Aqui Tá Duro Pra Bater É Pelo jeito Eu vou ter que Aprender Eu costumo De usar As habilidades Aqui O bichos É duro Pra cair Tá O do nível Três Ali Ó A seta tá falando Pra ir pra baixo Ali no minimapo Mas Com um bom RPG Nós temos que Pular do contrário Primeiro Ah não Aqui é pra onde Que eu vim É pra cá Mesmo É Só tem um caminho Pra mim tinha Que eu vi Essas portas Aqui do lado Aquela porta Do lado Ali Achei que Tinha outros Caminhos alternativos Mas não Tá Tem Tem esse caminho Alternativo Aqui Cuidado A habilidade no nível máximo Vamos dizer assim, né Opa, uma espada nova Já vou Equipar aqui Vou equipar no lugar dessa aqui, mais fraca Equipar no lugar dessa aqui Na verdade eu tenho duas Novas Então vou equipar essa 37 E vou equipar essa aqui, a 29 E vou equipar essa aqui, 36 Beleza A arma Por enquanto só tenho essa Eu acho que eu vou de Arma de fogo, né Eu vou com essas armas brancas mesmo aqui As espadinhas Vou salvar aqui Ok pessoal, acho que já deu um tamanho bom de vídeo Vou ficar por aqui E no próximo vídeo então Infelizmente aí a Aranela, né Ele chama de Nela Mas o nome dela era Nela Ficou pra trás Não sei se ela morreu ou não Mas ela teve que se sacrificar lá Para o rei aqui conseguir fugir E segundo ela era a última esperança do reino Então ela achava necessário sacrificar para ele conseguir fugir E estamos aqui nos esgueirando aqui pelos esgotos aqui do castelo Para ver se nós saímos daqui e conseguimos alguma ajuda, né Mas pessoal Isso vai ficar para o próximo vídeo Se nós vamos conseguir ajuda Quem que vai ajudar aqui o nosso rei Como que o rato lá vai fazer para Para tomar o poder Isso vai ficar para os próximos vídeos Vejo vocês lá Eu falo e fui